Quando se trata de ação, aventura e atitude, Snoopy é o cachorro favorito do mundo e ele é o único que pode fazer do Charlie Brown um vencedor. Desta vez, as coisas vão ser diferentes. A garota nova tá chegando! Uau, ela é linda! Não é tão linda assim. Ela olhou pra mim. Não acredito que vou falar com a garota nova. Se tem alguém que você quer do seu lado nessas horas, é o seu cachorro leal. Em janeiro Eu vou mudar quem eu sou e me tornar o vencedor. Sonhe grande Charlie Brown? Em 3D Snoopy, o que eu faria sem um bom amigo como você? Charlie Brown Snoopy Ela gosta de dançar. Ah, ah! Opa! Bambuleira Bambuleira Porque em minha vida eu não prefiro Vivir assim Um cachorro ama exatamente quem você é. É muito legal ter alguém que escute você. Em Real D 3D Breve nos cinemas advisos Até mais o próximo Terceiro Tchau 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 E aí A Tchau